A engenharia tem uma função primordial para o desenvolvimento social, econômico, tecnológico de um país. Nós jamais poderemos esquecer essa importância, porque a infraestrutura é que alavanca, sem dúvida nenhuma, a economia de qualquer país e também do mundo. E eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, estar aqui presente inaugurando essa frente parlamentar que vai galvanizar, vai melhorar, vai ampliar o nosso trabalho lá no Congresso Nacional. É mais um ponto positivo para que a gente possa bater bola, fazer essa integração entre o sistema, cofé, acléia e multa, e também o Congresso Nacional. Música 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 Música